Cada espaço nesse é um departamento, né, Antônio? Cada área atrás aqui, a parte cinza, é uma área de pré-montagem. Então ali ele vai pré-montar o tanque de combustível. O que é pré-montar o tanque de combustível? É colocar a bomba de combustível, fazer o teste da água. O tanque está pronto, então recebe o tanque. A parte da população 3, 2, 3, 4. Aqui pode tirar de cima, aqui vai ficar do lado. O tanque é só. O tanque é só. Aí a trabalhar...